Um homem ficou ferido no acidente no sábado próximo ao estádio municipal em Varginha. Presta atenção nisso aqui. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e capotou. Olha a imagem, vai olhando. Olha o carro preto que desce, vai olhando, quer ver? Olha lá, perdeu o controle, olha, olha. Olha isso, gente. Ali em cima, ali é o estádio Melão, em Varginha, onde atualmente joga o Boa Esporte. Anderson Duarte, de 38 anos, teve muita sorte. Ele chegou a ser jogado para fora do veículo, mas não ficou ferido com gravidade. De acordo com os militares, ele estaria embriagado. Vamos ver isso aí, balança. As imagens mostram o momento em que o motorista perde o controle do veículo assim que entra na curva. Em seguida, o carro capota, invade a calçada, bate no muro e capota mais uma vez. O motorista é arremessado para fora do veículo. Repare que no momento em que o carro capota pela última vez, é possível ver o motorista sendo lançado para fora do carro. Davi é o homem que aparece no canto do vídeo. Ele mora em frente ao local do acidente. Foi um estouro, foi um estouro, mas foi um estouro constante até o carro parar. Você saiu, o motorista foi jogado para fora do carro, né? Foi jogado para fora do carro. O acidente aconteceu aqui nesta rua, no bairro Sion. Por sorte, no momento da batida, não tinha ninguém aqui na calçada. O impacto foi tão grande que assim que o motorista invadiu a calçada, ele acabou arrancando uma placa de trânsito que ficava bem aqui. No local ficou apenas o buraco. Aqui na parede, parte do concreto foi arrancada. Esse mourão ali, olha, da cerca, também acabou sendo derrubado. O veículo só parou lá na esquina, depois de capotar mais uma vez. O motorista Anderson Duarte, de 38 anos, teve ferimentos na cabeça e foi socorrido pelo SAMU. Ele teve um corte na cabeça, várias escoriações pelo corpo, né? A proporcionalidade do acidente também é resultado de toda essa situação. Por conta dos ferimentos, a vítima não conseguiu fazer o teste do bafômetro. Mas, de acordo com a polícia, o motorista teria ingerido bebida alcoólica. De imediato, ele já foi sendo socorrido pelo médico, foi feito as devidas medicações. Havia um indício de bebida cheiro? É, ele apresentava o cheiro, o hálito etílico, olhos avermelhados, a voz pastosa, tudo que caracteriza quando o cidadão faz uso de bebida alcoólica. A habilitação do condutor também estava irregular. Os militares conseguiram conversar com esse cidadão e ele expôs que teria feito uso de bebida alcoólica. Além disso, os militares, ao verificar a documentação dele, a sua carteira já estava há mais de 30 dias vencida. Segundo Davi, esse não foi o primeiro acidente que aconteceu no local. Esse lugar já é um lugar que já vem tendo acidente há algum tempo. Eu acho que essa marcação que colocaram aqui, essas marcações horizontais e vertical, não está surtindo efeito. Eu acho que a prefeitura deveria tomar novas providências. Não surte o efeito, mas a culpa não é da prefeitura, não. Não surte o efeito porque o povo não respeita. Olha, tudo bem marcadinho, olha lá, devagar escrito de lá, está vendo? Para quem sobe, para quem é nessa, olha lá, devagar, devagar, está vendo? É fácil demais, olha lá, só que aí, meu amigo, aí é o seguinte, as pessoas não respeitam, tem par e... Ali, ó, nesse lugar aí, se fosse na Europa, não ia ter acidente, nunca ia ter acidente. Porque lá as pessoas respeitam a sinalização. O problema é que aí nunca é respeitado de jeito nenhum. Então, quer dizer, você vê, o rapaz, a situação que o rapaz está, né? Aí, olha lá, o carro subindo, o carro branco subindo, está quase no meio da faixa também, o rapaz desvia dele para não entrar no barranco, está em velocidade, não faz a curva, vira, capota, em tempo de pegar uma criança, alguém está no passeio, olha o perigo. Tanto é que depois que ele capota, o carro, vem uma caminhonetezinha branca para poder parar, para poder ajudar, para auxiliar. E do meio do bairro, vem umas crianças correndo também, em tempo do carro pegar fogo, explodir e matar todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. Olha lá, olha lá, criança que está brincando na rua, corra para poder ajudar também. Então, é o seguinte, gente, é só respeitar a sinalização que não acontece acidente. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Na onde desce, em Varginha, onde desce, o pessoal reclama, todo dia que desce caminhão lá para que a firma lá embaixo, ali próximo do mineirão, ali não é para acontecer acidente nenhum. Lá tem placa 40 por hora, 40 por hora, 40 por hora. Você passa 40 por hora, todo mundo te corta 120 por hora. Aí, se acontecer acidente, é porque as pessoas não respeitam. Se respeitar, a sinalização não acontece.